A importância desse evento para a nossa comunidade acadêmica é a gente mostrar para a nossa sociedade os projetos de extensão que a gente desenvolve não só dentro da instituição, mas na comunidade, os projetos de pesquisa e, principalmente, trazer para eles o conhecimento da nossa sociedade, a qualidade do ensino que o nosso IFPE tem e o que a gente, através do Campus Barreiros, leva para toda a sociedade da Mata Sul de Pernambuco. A gente está vivendo aqui, de fato, algo que é muito próximo daquilo que se propõe, por exemplo, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é de aproximar a academia, os institutos federais, as universidades, da sociedade, é levar para a sociedade aquilo que a gente produz, do ponto de vista de pesquisa, do ponto de vista de extensão. Isso aqui que está acontecendo em Barreiros, acontecendo na praça, no meio da rua, fazendo com que a população entre, de fato, em contato com os nossos trabalhos, com os nossos projetos, é de fundamental importância para abrir mais as portas da instituição, que chame novos estudantes para a instituição a partir do conhecimento dos nossos projetos. Para a comunidade acadêmica como um todo, é uma experiência muito boa de trazer, de fazer com que os seus trabalhos sejam vistos pela sociedade de uma maneira geral. E aí a gente mostra tudo o que a gente faz, tudo o que a gente representa dentro da sociedade. Nós, como escola agrotécnica, a gente tem o curso de alimentos, agropecuária, entre outros cursos, vem mostrar o que a gente faz da escola, o que a gente aprende para a vida toda e também para que a gente torne isso a nossa profissão no futuro. Então, eu acho muito importante essa feira para que também incentive outros alunos de outras escolas a participarem, a se interessarem e talvez também ter esse futuro no agro ou em empresas alimentícias. Eu, como aluno, é muito importante para a escola passar um pouco do nosso conhecimento adquirido dentro do IEF e para os alunos de outras escolas conhecer um pouco do trabalho desempenhado dentro do campo. Isso é muito importante, tanto para o conhecimento ser repassado, tanto para que os outros alunos tenham interesse em entrar no Instituto Federal de Pernambuco. Eu vou mostrar a importância da robótica. Primeiro, pode ser como uma simples diversão, como cachorros, que você pode ver aqui, robôs. E o principal, como a gente usa aqui no IEF, é o ensino. Tanto aqui a gente ensina ele mais na física, mas como a gente é técnico em agropecuária, a gente pode usar os robôs de Lego como protótipos para grandes empresas. A gente, como dona de casa, é muito importante a gente saber como é cultivado os produtos orgânicos, de levar para casa um pouco da experiência da produtividade escolar. É muito interessante, como consumidor na área de orgânico, como consumidor na área da apicultura, no mel. Isso para a gente é importante, é interessante a gente saber o que é que eles aprendem lá e o que eles podem passar para a gente também. E quando a gente pergunta à comunidade onde é o IFPE Barreiros, as pessoas não conhecem. Então a gente sentiu a necessidade de trazer a nossa escola para a praça, para a comunidade, para que elas conheçam. Em 2024 a gente está fazendo 100 anos de instituição, para a gente apresentar melhor o IFPE, como ele é hoje para a comunidade, as inovações, a parte tecnológica, a parte de produção e reprodução animal, a parte de produção vegetal, a parte de ciência que fazemos na nossa instituição. Precisamos trazer para cá, porque inclusive tem muitas pessoas que acreditam que o IFPE Barreiros é uma instituição paga. É muito importante a gente, como estudante do IFPE Barreiros, mostrar para o pessoal daqui da região como funciona a nossa escola, porque abre portas para esse pessoal do nono ano para poder estudar futuramente na nossa escola. E mostra a nossa rotina do dia a dia, como é, como funcionam as coisas, é muito importante isso. O projeto Cine Carimã, ele foi criado com o intuito de apresentar mais as questões culturais e sociais também para outras pessoas aqui, principalmente para estudos do nono ano, para eles conhecerem mais os projetos da escola. O Cine Carimã, ele começou também para apresentar, além dessa questão social e cultural, de uma forma mais dinâmica por meio de apresentações de cinema, como é que a gente faz até hoje. Logo após a apresentação do filme, música ou qualquer tipo de mídia audiovisual, a gente sempre abre uma questão de debate, porque aí a gente enriquece a opinião das pessoas e ajuda também elas na formação dela como pessoa na sociedade.